Música E que é o DJ rei? Mais bravo de São Paulo E aí DJ Rafinha destaque Pode soltar pra nós aquela putaria de água Tem putaria Toda hora, todo dia Fica a vontade novinha Que aqui é o fuduzinho E vai entrando Tirando logo a brusinha Tira a saia, calcinha E vamos fuder gostosinho Aí o XG Estevam do assim, ó E vai sentando e quicando Sentando que eu tô gostando Desce na pica travando Sobe na pica esfregando E vai sentando e tentando e tentando Quicando, sentando que eu tô gostando Desce na pica travando Sobe na pica esfregando E vai sentando e tentando e tentando e tentando e quicando Sentando, tô tô gostando Desce na pica travando Sobe na pica esfregando Tô escurindo o segredinho Eu vou te contar um negocinho Sentando a pica na pica na pica na pica devagarzinho Sentando a pica na pica na pica devagarzinho Vem, 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 vem Tentando a pica na pica na pica devagarzinho Vem, devagarzinho Vai, devagarzinho Vem, 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 vem Que eu vou te fazer um neném Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tem putaria Toda hora, todo dia Fica a vontade novinha Que aqui é o fundo sim E vai entrando Tirando logo a brusinha Tira a saia, calcinha E vamo fuder gostosinho Aí o XG Esteban do assim, ó E vai sentando e quicando Sentando que eu tô gostando Desce na pica travando Sobe na pica esfregando E vai sentando e tentando e tentando e quicando Sentando que eu tô gostando Desce na pica travando Sobe na pica esfregando E vai sentando e tentando e tentando e tentando e quicando Sentando que eu tô gostando Sentando que eu tô gostando Desce na pica travando Sobe na pica esfregando O escuro no segredinho Eu vou te contar um negocinho Sentando a pica Sentando que eu tô gostando Sentando que eu tô gostando Sentando que eu tô gostando Devagarzinho 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 Vem, 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 vem Que eu vou te fazer um neném Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O que é isso?